Tudo por Jesus Jesus, nada sem Maria Se viver com Pai é bom Com Pai e Mãe que maravilha Se viver com Pai é bom Com Pai e Mãe que maravilha Canta a glória do Seu nome Conto a todo o Seu amor Jesus Cristo é vida nova Dou a Ele o meu louvor Tudo que hoje eu tenho Devo ao Senhor Jesus E foi o sim de Maria Que me trouxe essa luz Tudo por Jesus Nada sem Maria Tudo por Jesus Nada sem Maria Se viver com Pai é bom Com Pai e Mãe que maravilha Se viver com Pai é bom Com Pai e Mãe que maravilha Mas que honra é ter a visita Da Mãe do meu Senhor Conduzida pelo Espírito Santo Isabel assim falou Mas que honra é ter uma mãe Eu também quero falar Com uma mãe maravilhosa como ela Orpão eu não vou ficar Tudo por Jesus Nada sem Maria Tudo por Jesus Nada sem Maria Se viver com Pai é bom Se viver com Pai é bom Com Pai e Mãe que maravilha Se viver com Pai é bom Com Pai e Mãe que maravilha Alegria toma conta De todos nossos irmãos A coisa mais importante É o amor e a união Todos dançam com amor E todos dançam com alegria Façam tudo por Jesus Nada façam sem Maria Tudo por Jesus Nada sem Maria Tudo por Jesus Nada sem Maria Se viver com Pai é bom Com Pai e Mãe que maravilha Se viver com Pai é bom Com Pai e Mãe que maravilha Tudo por Jesus Nada sem Maria Tudo por Jesus Nada sem Maria Se viver com Pai é bom Se viver com Pai é bom Com Pai e Mãe que maravilha Se viver com Pai é bom Com Pai e Mãe que maravilha